O Cruzeiro que ganhou no sábado, fez 2x0 contra o Tom Bense no Mineirão, manteve essa sequência perfeita em casa na Série B. São 11 jogos, 11 vitórias. É a segunda maior série de vitórias em casa na Série B da história, desde 2006, quando esse formato foi adotado. A maior é a do Atlético também, justamente em 2006. Conseguiu 12 jogos, então falta um para o Cruzeiro igualar essa série. E para além desses números, de ter conseguido chegar aos 49 pontos, 9 de vantagem em relação ao vice-líder, 16 de vantagem em relação ao quinto colocado Londrina, que é a maior vantagem de um time, de um líder, para o quinto colocado a esta altura do campeonato. Para além de tudo isso, acho que o mais importante, Gris, queria te ouvir sobre isso justamente, é que o time voltou a jogar bem. Acho que foi uma das melhores atuações do Cruzeiro na Série B desse final de semana. Um jogo muito sólido, contra um adversário forte, o Tom Messe faz um bom campeonato. É um time que tentou até, que gosta também de ter a bola, de ser agressivo como é o Cruzeiro, mas que não conseguiu jogar muito por mérito do Cruzeiro. O Pessolano até falou depois do jogo da questão do calendário, da qualidade de treino. Ele teve duas semanas seguidas ali, sem jogar no meio da semana. Permitiu descanso, permitiu treinamento. Isso facilita com que o time pudesse jogar num padrão um pouco mais forte de novo. O Cruzeiro vinha num momento de oscilação, até de, eu andei falando nas últimas semanas, meio que de regressão à média, porque a campanha do Cruzeiro no início do campeonato foi completamente fora da curva, mesmo considerando bom trabalho, bom elenco, mesmo considerando tudo isso, a campanha foi muito fora da curva. E ela estava meio que voltando para uma normalidade, de ganhar pontos, perder pontos, de tropeçar em alguns jogos, mas voltou a ter uma atuação muito sólida. Para mim, das três, quatro melhores atuações do Cruzeiro até aqui na Série B, essa contra o Tom Benz, foi muito superior ao longo de todo o jogo. Pedro, como você viu essa retomada de desempenho do Cruzeiro? Claro, é uma partida só, a gente não dá para dizer que vai ser assim até o final do campeonato, e nem precisa ser assim até o final do campeonato, até porque é natural que se perca pontos, enfim. E é natural também que esse time tenha oscilações. E não precisa, como eu disse, ganhar nem metade dos jogos que faltam para conseguir garantir o acesso. Queria que você me falasse sobre essa retomada de desempenho do Cruzeiro. Eu acho que o ponto que mais se tem a destacar é o Cruzeiro conseguindo refazer o que ele fez no primeiro turno, no quesito marcação em bloco alto, pressionar o adversário, porque isso foi uma marca do Cruzeiro no primeiro turno, e fez com que ele tivesse aquela sequência invicta e sequência de vitórias que fez com que agora o Cruzeiro tenha uma gordura muito grande na liderança. Acho que esse foi o grande ponto do jogo. E não só no primeiro tempo. No segundo tempo também, o primeiro gol do Cruzeiro é uma roubada de bola em um lance muito inteligente do próprio Neto Moura, em que ele dá dois passos para trás, consegue roubar a bola da equipe adversária, consequentemente liga o Daniel Júnior, que toca no Bruno Rodrigues, e o Cruzeiro abre o placar. Então acredito que o ponto a se destacar é exatamente isso. O Cruzeiro conseguindo voltar a jogar o futebol que jogou no primeiro turno, isso que já fazia alguns jogos que ele não jogava certamente bem em casa, mas não desempenhava aquilo que tinha desempenhado no primeiro turno do campeonato. Então acredito que esse é o grande ponto de destaque.